transmitir a sessão do Congresso. O Congresso Nacional promulgou em sessão solene nesta quarta-feira a emenda constitucional que torna permanente a vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Criado no ano 2000 para viabilizar mais investimentos na área social e no combate à miséria, o fundo perderia validade ao fim deste ano. O presidente do Congresso Nacional, José Sarney, destacou a importância da emenda durante a sessão solene no plenário do Senado. Eu considero que estamos fechando esta legislatura com uma chave de ouro, porque esta emenda diz respeito ao problema, eu acho, que nós devemos resolver no Brasil e que é a preocupação de todos os governantes e todos os homens públicos, é a erradicação da pobreza. O Fundo de Erradicação da Pobreza é composto por recursos arrecadados com o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, além daqueles previstos no orçamento ou doados por pessoas físicas e jurídicas. Os recursos são aplicados em áreas como habitação, saúde, educação e reforço da renda familiar. Ele financia também projetos sociais do governo, entre eles o Bolsa Família. A realidade brasileira está aí para dizer, nós temos um percentual muito grande de famílias que vivem na linha de pobreza e até abaixo dela. Nos últimos anos tem sido sucessivos planos e ações no combate à pobreza. Então é importante que esse fundo seja permanente. O Brasil será o primeiro, com fé em Deus, a erradicar a pobreza. E essa promulgação, para nós, sem dúvida alguma, é orgulho e dá um exemplo para o mundo que vale a pena o mundo olhar para aquilo que nós estamos fazendo. O país progrediu, digamos, já no combate à miséria, mas o fundo ajudou muito nesses últimos dez anos de sua existência. O fundo contribuiu em muito para os programas sociais dos governos Fernando Henrique e Lula. A partir de hoje, ele passa a ser um fundo de prazo indeterminado. Ou seja, ele vigorará até quando for necessário combater a pobreza no Brasil.